Renato vai partir com ela, vai tentar uma última força Foi na vontade Renato, voltou na frente, ele o goleiro Fez a pinta ainda Renato, vai bater Gol! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Descer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata Que não salve o coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no fafo é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele vibra, muita liga, já pesou o Flamengo e morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, é o meu maior prazer É o meu maior prazer, vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Não arrebata, não me mata, me maltrata, me arrebata Que não salve o coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no fafo é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita vibra, já pesou o Flamengo e morrer Eu sou Flamengo e morrer Eu sou Flamengo e morrer Eu sou